Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Começando do Zero, Direito no Trabalho. Meu nome é Rogério Renzetti, sou advogado trabalhista, professor de Direito de Processo de Trabalho, autor de diversas obras jurídicas, doutorando e mestre em Direito. É uma honra, uma satisfação muito grande apresentar para você esse projeto, que já tem muitos anos de sucesso. Muitos alunos já passaram por ele e hoje contam como mudou a vida profissional, a vida como concurseiro, a vida como oabeiro, a vida prática com o nosso Começando do Zero. Onde a gente vai fazer um apanhado dos principais assuntos cobrados em concurso público, exame de ordem e até na sua prática, no próprio dia a dia, para que você se mantenha sempre atualizado. A gente preza muito por isso, pela atualização do curso. Então você é meu convidado, minha convidada para assistir aula de número 1, está disponível. Uma aula mais teórica, é verdade, mas eu espero que você goste dessa temática, que você venha com a gente para fazer o curso completo. Ah, vai acompanhar a cada aula um PDF para você acompanhar o material, acompanhar as aulas, fazer anotações necessárias, enfim, para que você tenha um conforto na sua casa, no seu escritório, onde você estiver, para aprender do zero, para passar por todo o direito do trabalho. Tenho certeza que esse curso vai ser um divisor de águas para você na sua vida profissional, como concurseiro ou como estudante em geral. Então aperta os cintos, vamos juntos, já começou, muita aula disponível, material também, Começando do Zero, direito do trabalho. Lembrando que ao final você tem um certificado, é, certificado, que você concluiu esse curso, que pode contar com horas aí complementares para a sua vida. E o que você precisar, sempre contando comigo. A gente está junto nesse projeto, nunca esqueça disso. Meu Instagram, vou deixar também, é o arroba prof.renzete, prof.renzete, Z-E-T-T-I, 2-T-E, qualquer coisa, qualquer dúvida, me chama por lá, a gente troca uma ideia. Vamos juntos! Está aberta a sessão, está aberta o nosso Começando do Zero, direito do trabalho, porque trabalho não dá trabalho. Um grande abraço, ótimos estudos, e vamos lá! Tchau!